Olha eu aqui de novo para mais uma aula. Eu sou a professora Márcia e eu conto com a participação de todos vocês durante a nossa aula incrível. Ela só vai ser incrível se vocês colaborarem, tá bom? Se vocês participarem aí de casa, eu aqui e vocês aí, tá bom assim? Então para começar, peguem o caderno, peguem o lápis para fazer as anotações do que será mostrado aqui, que futuramente vocês vão precisar dessas anotações para estudar. E vamos ver agora o que foi que a tia Márcia trouxe hoje de novidade para vocês. Vocês gostam de novidade, não gostam? Então vem comigo. Nossa aula é de língua portuguesa. E o que foi que a tia Márcia trouxe? Ó, letra de canção. Vocês já ouviram falar sobre letra de canção? Não ouviram? Então vamos entender melhor do que se trata isso aí. Ó, a letra de canção é um gênero textual e o que é, qual é a composição dele, né? Quais são as características dele? É uma composição musical para ser cantada, o que envolve uma preocupação com o ritmo, a seleção de palavras, a rima, enfim, com a musicalidade das palavras. Então logo a gente entende que se tá falando aí de ritmo, de musicalidade e é algo para ser cantado, a gente tá falando sobre músicas. Quem aí gosta de músicas? Eu tenho certeza que vocês adoram. Eu também gosto demais, porque a música, ela mexe com as nossas emoções, nos deixa alegres, nos deixa felizes. Então hoje a nossa aula vai ser muito alegre. Por quê? Porque vamos trabalhar justamente com a letra de canção. E eu quero saber agora se você aí conhece alguma letra de canção. Você conhece? Para um pouquinho e pensa. Eu tenho certeza que você conhece. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha? O primeiro exemplo é essa música aqui, ó. É de chocolate. E agora a tia Márcia vai cantar. Mas ela não vai cantar sozinha não, hein? Vocês vão cantar junto comigo. Vamos lá? Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há um mundo encantado feito pra você. Onde o sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando amanhecer. Vou te mostrar que é de chocolate. De chocolate o amor é feito. De chocolate, choque, choque, chocolate, bate o meu coração. Chocos, choques, 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 chocolate. Chocos, 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 é de relacionamento. Mais uma vez, gente. Choc, 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 chocolate Choc, 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 é de chocolate E numa casinha de biscoito e de sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Brigadeiro rocambole, doce de leite É só você tomar cuidado pra não derreter Muito bem, meus amores Olha que música mais animada, mais divertida Eu tenho certeza que vocês arrasaram Mas não acabou por aí não, hein? Quer ver só outro exemplo? Vamos lá Quero vocês cantando de novo junto comigo, tá bom? Senão não vale É a música Fico Assim Sem Você Vamos começar, ó Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho Pochecha sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Aí a outra parte da música, ó Continua comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Olha aí que lindo, gente Que música linda, não é? Mas além de cantar Pra gente se divertir, não é? Que é o que a letra de canção Espera que a gente cante, né? Que a gente use o ritmo, a melodia A gente pode descobrir outras coisas, viu, gente? Quer ver só? Chegou a hora mais esperada Que vocês estão ansiosos, ó A hora da atividade Então eu preciso de quê? Da participação Lembra disso, tá? E olha, eu espero que você esteja aí Com o caderno e o lápis Fazendo as anotações Perfeito? Então vamos lá Vamos nessa Nas duas letras de canção Que nós vimos Tem algumas palavras Com duas consoantes Na mesma sílaba Veja aqui alguns exemplos Aqui eu tenho uma palavra Chocolate Observem, gente Olha aqui pra essa palavra E me fala Tem aí duas consoantes juntas Eu não tô falando de vogais Estou falando de consoantes, tá? Será que tem duas consoantes juntinhas Na palavra chocolate? Pensou? Vamos ver se você pensou como eu Ó Foi o C e o H? Perfeito! Muito bem! O C e o H são duas consoantes E elas se encontraram aqui, ó Pra formar essa sílaba Xó Né? Olha aí Vamos ver o outro exemplo Agora é a palavra brigadeiro Dá uma olhadinha aí E aí, encontrou? Foi isso aí que você encontrou? Muito bem! Em brigadeiro nós temos a consoante B E a R também aí juntinhas E na palavra alegria? Onde é que a gente encontra duas consoantes juntas? Olha aí O G e o R Muito bem, meus amores Então essas palavras aí Vocês perceberam que elas foram retiradas Da canção é de chocolate? Por isso que eu falei pra vocês Que com a música também A gente pode descobrir muitas coisas legais Como isso aqui que vocês acabaram de ver Agora, que tal Procurar duas consoantes juntas Na mesma sílaba Na canção Fico assim sem você? Vamos nessa! Vocês topam? Então vamos lá! Então aí tem muitas palavras, não é? Mas se você prestar bem atenção Por exemplo, aqui nesse primeiro verso aqui Dessa música Será que a gente encontra alguma palavra Que tem as duas consoantes juntinhas? Dá uma olhadinha aí Tô esperando você olhar Encontrou? Vamos ver Foi essa palavra? Muito bem! Se foi essa, certinho Por quê? Porque nós podemos ver aqui A letra B junto da letra R Então ao encontro das consoantes As amiguinhas se encontraram novamente Será que tem mais? Vamos ver? Dá uma olhadinha aí Ó Frajola A música fala, né? De frajola E a gente vê que realmente Na palavra frajola A gente encontra a letra F E a letra R juntinhas Lembra que a gente está falando de consoantes Não estamos falando de vogais É o encontro de duas consoantes, tá? Continuando Chupeta Em chupeta Onde é que a gente encontra? Aqui, ó O C e o H No início da palavra E na palavra estrada Vocês já encontraram? Se vocês estão pensando na letra T e na letra R Certinho, viu? Estou gostando de ver Vamos para a próxima A palavra abraço Olha aí A gente vê o quê? O B junto do R Então são muitas situações E é muito comum isso acontecer, viu gente? Nas palavras Em outros gêneros textuais também Vocês vão encontrar Porque isso é a nossa língua maravilhosa A língua portuguesa Mas vamos continuar, viu? Não para por aí, não A diversão da nossa aula continua Porque agora Vocês irão ordenar as letras E descobrir as palavras Vejam Aqui vocês já podem perceber as imagens, né? Aqui eu tenho essa delícia, né? De doce, que é o sorvete E aqui eu tenho o avião E aqui o biscoito Que eu sei que vocês gostam também E aqui nós temos esses balões Onde as letras estão embaralhadas Elas estão misturadas E o que é que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que organizar essas letras De um modo que você consiga formar o nome dessa figura aqui Então aqui você já sabe que vai formar a palavra sorvete Ô, tia Mácia Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Muito simples, meus amores Lembrem-se que Todas as letras Elas representam um som Elas têm um som Então o que é que vai acontecer? Por exemplo, em sorvete Você vai mentalizar Sorvete começa com o que? Som? Ó, presta atenção O som do S Da letra S Então você já entendeu que A primeira letra da palavra sorvete Que você vai tirar daqui E vai colocar aqui É a letra S E isso você vai fazendo com as demais Até você conseguir montar as palavras E então vai ficar assim, ó Olha aí a palavra sorvete Tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa com avião E também com biscoito Perfeito? Entenderam? Direitinho? Olha que legal Mas tem mais Vamos continuar? Pronto Então agora vocês vão observar As letras que iniciam as palavras abaixo Letra inicial, tá? E escreva outras palavras Que iniciam com as mesmas consoantes destacadas A gente está falando hoje De duas consoantes que se encontram Que estão juntinhas Então aqui, por exemplo Esse bolo é de chocolate Olha aqui a palavra chocolate Na palavra chocolate Começa com que duas letras juntinhas? O C e o H Então eu tenho que pensar agora E você aí também, tá? Em duas palavras que começam com CH Deixa eu pensar aqui um pouquinho Você aí também pensou? Vamos ver o que a tia Márcia pensou? Ó A palavra chegada Ela começa com CH, meus amores Olha direitinho Sim, começa Então tá certinho, não tá? Vamos ver a outra que a tia Márcia pensou Hum, que palavra é essa? Chuva Olha só a pronúncia das três palavras, ó Chocolate Chegada Chuva Elas estão iniciando Com o mesmo som Porque tem o quê? As mesmas letras juntinhas As mesmas consoantes Perfeito? Vamos para a próxima imagem? Que delícia Quem aqui não gosta de brigadeiro? Não é? Então vamos agora Analisar a palavra brigadeiro Ela já está ali E quais são as sílabas Perdão Quais são as letras destacadas? É o B e o R As duas consoantes Eu tenho que mentalizar agora Duas palavras que começam com B e R Vamos lá Vocês aí também Olha aqui o que eu pensei Brasil Brasil Está vendo o B e o R aqui no início? E a outra Brisa Está vendo? Você pode ter pensado em outras palavras Mas aqui eu estou mostrando o que a tia Márcia separou para vocês Perfeito? Porque existem muitas palavras Então Essa foi a nossa aula incrível Eu tinha certeza que seria incrível Graças a vocês E a participação de vocês Meus amores Então o que foi que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre o gênero textual Letra de canção E a sua organização Quais são suas características Nós vimos que envolvem musicalidade Envolve ritmo E também É um gênero textual para ser cantado E foi isso que nós fizemos aqui E foi muito bom Também Nós falamos sobre palavras com duas consoantes Na mesma sílaba Quando a gente brincou Com as canções que foram mostradas aqui E a gente viu O encontro de uma consoante com outra nas palavras Enfim Foi maravilhoso E eu conto com vocês na próxima aula Para a gente se divertir muito mais Tá? Um beijo